Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, diz o título da palavra, a partir do verso 1, diz o título da palavra, a suprema excelência do amor. Vem coisa boa aí, glória a Deus. Fica bastante comunhão, que hoje Deus vai falar para nós sobre o amor. Você está precisando de amor? A tua casa precisa de amor? Os teus filhos precisam de amor? A tua vida precisa de mais amor? Então fique aí, glória a Deus. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, E ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal, que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor, Nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, aleluia, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, Não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Glória a Deus! O amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas, Havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Irmãos, quantos versos, poemas, poesias, textos, redações, histórias, livros, frases, versículos, entre tantas outras coisas, que a escritura material, vamos dizer assim, do mundo, nos oferece. É através de versículos que você vê em paredes, que você vê em frases de caminhão, em ônibus, em muros, outdoors, na televisão, em filmes, nos livros, Poetas famosos, não conseguem expressar esse sentimento de amor que nós acabamos de ler aqui. Glória a Deus! Aleluia! Porque esse amor que nós acabamos de ler, é o amor de Deus para conosco. Amor espiritual. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! É um amor que foi derramado entre nós, por Deus, Seu Filho Jesus Cristo, de braços abertos, no madeiro de cruz, Verdeu sangue, suor e lágrimas, se juntou tudo aquilo, É a essência daquilo, se chamou amor. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Não é depende do ponto de vista, não! Aleluia! Por amor foi entregue a própria morte, Por amor foi crucificado, aleluia! Por amor apanhou na face, aleluia! Por amor tomou vinagre no lugar da água, Por amor foi furado as laterais dele, aleluia! Sua costela, glória a Deus! Aleluia! Por amor foi açoitado, aleluia! Por amor foi entregue a própria morte, Amor de Deus! Deu o próprio Filho, a própria morte, para nos salvar, Para oferecer a nós a salvação da alma, Glória a Deus! Aleluia! Esse texto, essa parte, De 1 Coríntios, aos Coríntios, Se dá, irmãos, Escrito por apóstolo Paulo, Aos membros da igreja, Que moravam em Coríntios, Aos membros da igreja, Que congregavam com ele, Eles enfrentavam, Muitos dos problemas, Que até existem no mundo de hoje, Muitos problemas que existem, No mundo atual de hoje, Irmãos, Com desunião, Desafetos, Desentendimentos por se ver, Por algum comportamento, Que desagradava, E a igreja ia se desunindo, Por faltos, Falsos ensinamentos, Desafetos, Irmãos, E ensinamentos de imoralidade, E isso começou a criar uma casca, Uma ferida, E isso começa a abranger a igreja, E isso começa a adentrar, Entre os moradores, E aquele povo, Que congregava, Nossos irmãos, Que congregava, Na igreja de Corinto, E nós aprendemos aqui, Nesses ensinamentos, Irmãos, Em Corinto, Aprendemos que Paulo, Ensina, Acerca, Esses santos, Que viviam lá, E nós aqui, Como aprender, As coisas de Deus, E o papel, Do corpo físico, Como um templo, Para morada, Do Espírito Santo, Glória a Deus, Aleluia, Do que nós devíamos se abster, E do que nós devíamos ter, Para ser morada, Do templo, De Deus, Para que o Espírito Santo, Habitasse no nosso coração, O que era necessário, Aleluia, A natureza dos dons espirituais, Também são expressadas aqui, Nesse texto, Que nós acabamos de ler, Ou no texto, No livro todo de Coríntios, Vem dizer para nós, Também, Que a natureza do dom espiritual, E a importância, De tomar o sacramento, Dignamente, E a realidade, Da ressurreição, Só nesse texto, Nessa parte que nós lemos, Já fala, Grandemente, Que a nossa alma, Nos dias atuais, Que vem dizer para nós, O que é o amor? A excelência, Mas tem a caridade, Que é muito maior, Ela é sofredora também, Benigna, Aleluia, E que anda lado a lado, Com esse amor, E nessa explicação, Deus já começa a falar para nós, Desse lindo dom, O dom do amor, Como está o teu coração? Glória a Deus, Aleluia, A palavra vem perguntar para nós hoje, Como está o amor no teu coração? Aleluia, Com tudo isso dentro da tua própria casa, Como nós oramos aqui, Relacionado ao filho que saiu, Ou a filha que foi, E você não sabe se vai voltar, Como está o amor do teu coração? Amor de pai não acaba, Glória a Deus, Aleluia, O amor de mãe não acaba, Glória a Deus, Aleluia, Deus sabe que você está na tua casa, Com o coração apertado, Sentindo saudade, Já orou várias vezes, Está preocupado, E está preocupada, Será que ele volta? Será que ela vem para casa? Glória a Deus, Aleluia, Aonde está o meu filho agora, Senhor? Aonde está o meu esposo agora? De que maneira ele vai adentrar essas portas? Como eu tenho que receber aqui dentro, Senhor? Aleluia, E Deus anuncia para você, No começo dessa palavra, Você vai recebê-los, Com amor, Glória a Deus, Aleluia, É o amor que foi derramado lá no madeiro da cruz, O amor que tudo suporta, O amor que fica firme, Que não se abala, O amor que só aumenta a cada dia, Glória a Deus, Aleluia, Quando Jesus Cristo morreu lá no madeiro da cruz, Ele derramou o teu amor no teu coração, Ele derramou o amor no teu coração, Ele derramou o amor na tua alma, Glória a Deus, Aleluia, Ele derramou sobre você, O amor que faz suportar, O amor que faz amar mais, O amor que faz entender, O amor que faz compreender, O amor que faz unir, O amor que faz abraçar, Glória a Deus, Aleluia, O amor que faz suportar, O amor que faz dar testemunho, O amor que faz ensinar, O amor que faz cuidar, Glória a Deus, Aleluia O amor que faz você abraçar O amor que faz você orar para quem te perturba O amor que faz você orar Para quem te atrapalha viver Glória a Deus Aleluia O amor que faz você tirar o que você não tem Para dar para quem precisa Glória a Deus Aleluia É o mesmo amor Que envolve a todos nós Aleluia Glória a Deus E Paulo dizia Ainda que eu falasse As línguas dos homens E dos anjos Não tivesse amor Seria como O metal que soa Ou o sino que tine Glória a Deus Aleluia Seria nada O metal que soa Muitos não ouvem É silencioso Bateu um segundo Dois do escuta mais Vazio Sem nada Ou o sino que tire Vai longe Mas logo acaba Glória a Deus Aleluia É uma lata vazia Não tem nada dentro A expressão é vazia A expressão é vazia O sentimento é vazio O coração é vazio Glória a Deus Aleluia Não tem sentimento de saudade Aleluia Não tem sentimento de amor E nem desejos Glória a Deus Não tem o sonho com o próximo Não se alegra Não se alegra em ver o próximo Prosperar Isso é ser como um sino Ou como um mental Que bate Vazio Seco Enfrutífero Ninguém ouve Mas quando ouve Logo passa Está vazio de novo Aleluia Que você não seja assim Glória a Deus Aleluia Que esse amor Que está dentro do teu coração Todos possam ver ele Crescer e multiplicar Aleluia Não é só com segunda intenção Daquilo que nós vamos ganhar Daquilo que nós vamos receber Daquilo que você vai ser próspero Daquele que vai te abençoar Do que te traz de retorno Não Glória a Deus Aleluia É mesmo sem retorno É mesmo sem receber Mesmo sem ganhar qualquer coisa Mesmo se não tiver Nenhum retorno Mas tem o amor aí dentro E distribui Para quem está do teu lado Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia E ainda que tivesse o dom De profecia E conhecesse Todos os mistérios E toda a ciência E ainda que tivesse Toda a fé De maneira tal Que transportasse Os bondes E não tivesse o amor Nada seria Olha que frase difícil Irmão Ainda que tivesse O dom Da profecia Que adianta Quantos profetas Nós a lemos Quantos que nós conhecemos Deste livro Aleluia E que a palavra Se cumpriu Por quê? Porque tinha amor Glória a Deus Aleluia Ainda que se ouvisse Uma palavra de alguém Que alimentasse a tua alma E crescesse dentro de você Aleluia A profecia A profecia Poderia cumprir Sim, Deus usa De quem ele quer Mas quem profetizou Não tendo amor Não salvava ele Porque o coração Está seco Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Dom É um dom É um dom do amor Aleluia Que também faz parte Do profeta Faz parte de quem prega Faz parte de quem Colabora na oferta Faz parte de quem toca Faz parte de quem canta Faz parte de quem está na porta Faz parte daquele Que atende o viúvo O pobre necessitado Porque o amor Está lá dentro O amor que transcende Aleluia É o amor que transparece Glória a Deus Aleluia Aleluia Ainda que eu conhecesse Todos os mistérios De toda a ciência E ainda que tivesse Toda a fé De maneira tal Que transportasse o monte E não tivesse amor Nada seria Que fé é essa irmão? Morta Sai monte Ele sai Olha o coração seco Olha o para trás E fala Eu mandei e saiu Glória a Deus Aleluia É a mesma coisa Que você falar Eu vou conseguir Vou lutar Vai dar certo Você consegue Aguenta Dá tudo certo Mas o que você possuiu É só teu Glória a Deus O coração está seco Glória a Deus Bem-aventurado é você Eu você Seja você o homem Ou a mulher Que está aí nos ouvindo agora Que esse coração Está cheio de Deus Cheio de amor Você vem suportando Tanta coisa Deus já te transformou Aleluia Para você ver Que Deus está contigo Que o teu coração Está cheio de amor Quanta coisa Você já suportou Que se você não tivesse Esse amor Você já não estava mais aqui Você já tinha agido Com a tua própria mão Você já tinha tomado Qualquer coisa E resolvido Do teu jeito Glória a Deus Com a tua razão Com a tua sabedoria Com a sua disposição E resolver Mas não Quando você aceitou Jesus Cristo O amor invadiu A tua alma O amor encheu O teu coração E está tantos anos aí Sofrendo por uma coisa Que você Se não tivesse amor Já tinha resolvido Do teu jeito Mas esse amor Te protegeu Até agora O tom do amor Deus colocou No teu coração E você abriu O coração aceitou E ele foi multiplicando 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 E encheu tua alma Encheu teu ser Encheu teu coração Porque se alguém Perguntar pra você agora Como você está Com a tua prova Eu estou bem Glória a Deus Aleluia Como você está Com o teu problema Na tua casa Eu estou bem Estou cheio de Deus Estou cheia de Deus Aleluia E o teu problema Não é problema Está na minha mão Aleluia Deus diz pra você Aleluia O mesmo Deus Que encheu teu coração De amor Se encarregará Em resolver o teu problema Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia E ainda que distribuísse Toda a minha fortuna Para sustento dos pobres Presta atenção nisso E ainda que distribuísse Toda a minha fortuna Para sustento dos pobres Aleluia E ainda que entregasse o meu corpo Para ser queimado E não tivesse amor Nada disso Me aproveitaria Glória a Deus Aleluia É uma prova de sobrevivência Irmão Tirar o corpo Para ser queimado Depois que queima Não tem mais vida Acabou Mas a diferença é Como ele deitou Como ele se jogou Aleluia Como que findou o dia dele O coração estava seco Vazio Sem amor Não adianta nada Não tem salvação Não tem amor Aleluia Glória a Deus E o texto de cima Se eu doasse toda a minha fortuna Para quem é pobre Adiantaria algo? Resolveria? Não Não adianta nada Foi assim que aconteceu com Zaqueu Quando Jesus Cristo Foi ter com ele Glória a Deus Aleluia Eu sou rico mestre Eu tenho dinheiro Sou afortunado Tenho de tudo E se eu doar todos os meus bens Aleluia Eu tenho dinheiro aí Para poder doar para os pobres E se alguma coisa Eu tenho defraudado Fala aí que eu pago Glória a Deus Deus Jesus Cristo Não se interessava não Só disse assim Pega o que é teu Vende e dá para os pobres Glória a Deus Aleluia Ou seja Não adianta nada A tua fortuna Teu dinheiro não compra Sabe o que não compra? O amor Glória a Deus Aleluia É como a lata vazia Quem não tem amor Não tem nada no coração A lata que bate O som que ouve Daqui a pouco não escuta mais Porque é passageiro E é passageira Glória a Deus Aleluia O nosso coração tem que estar cheio de amor Tem que estar pronto para as coisas de Deus Aleluia Receber os desafios da vida E o desaforo da quem vier E dizer assim Olha Eu te amo em Cristo Jesus Não interessa o que você faça para mim O amor aqui só cresce a cada dia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus O amor é sofredor É benigno O amor não é invejoso Aleluia O amor não trata com leviandade E não se ensoberbece E não se ensoberbece O amor é sofredor O amor é sofredor Aleluia Essa frase diz muito para você Vamos repetir O amor é sofredor Aleluia Que amor sofredor? Eu amo e não desisto Eu amo e não vou perder para o mundo Aleluia Eu amo Aleluia E não vou deixar embora É melhor aqui dentro Perto de mim Cheio de problema Cheio de defeito Aleluia É melhor aqui perto de mim Aleluia Que está perto dos meus olhos Que dá para me cuidar Do que lá fora no mundo jogado Porque no mundo não tem amor No mundo não tem cuidado Mas o pai tem amor Glória a Deus Mas a mãe tem amor A esposa tem amor Glória a Deus O esposo tem amor O pai tem amor Aleluia Aqui perto de mim Eu sei o que esse amor Deus vai fazer e multiplicar E através do amor eu vou vencer Através do amor eu vou ver a reconquista Através do amor eu vou ver a restauração Através do amor eu vou ver o evangelho Nascer e dentro E formar um homem e uma mulher de Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Olha o amor que foi derramado lá na cruz Enchendo teu coração E transbordando e caindo de quem está perto de ti Glória a Deus Aleluia Olha esse amor crescendo Se multiplicando E a semente do evangelho saindo E caindo com quem está próximo de você Crescendo e frutificando Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Esse é o amor sofredor Suporta calado Quando abre a broca é pra orar Ou pra tratar de algum assunto Você chegou tarde né Sabe o que é? Glória a Deus Aleluia Eu achei que você não ia voltar Quer uma janta? Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Já tomou banho? Aleluia Tá com fome? Vou preparar o que comer Enquanto você toma um banho? Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus 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 mas com tanto carinho e amor, aleluia, põe para dentro de casa, aleluia, cura primeiro as feridas do tombo da vida, glória a Deus, de algo que foi ingerido lá fora, e não teve ninguém a se apoiar, porque lá no mundo é assim, não tem amor, glória a Deus, lá no mundo bate nas costas, com o interesse do teu dinheiro, da tua posição social, daquilo que está em você, mas quando aquilo acaba, o amor que não existia, jamais existirá, mas lembra-se de que alguém, está lá em casa orando e pedindo a Deus, para que guarde glória a Deus, aleluia, e que esse amor florescendo agora, trata as feridas, coloca um remédio, passa um pano no rosto, dá um banho, aleluia, põe-se assentado a mesa, e como se fosse uma criança, trata na boca, esse é o amor sofredor, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Logo não falta alguém para dizer, olha a situação disso, você está aí mais uma vez, aleluia, até quando você vai fazer isso? Até quando você vai estar fazendo isso? E o coração lá dentro, cheio de amor sofredor, responde, aleluia, exatamente como Ana fez, só mexendo os lábios, outro só na mente, até quando Deus me abençoar, enviar a libertação na minha casa, porque eu sirvo um Deus, que encheu o meu coração de amor, e prometeu para mim, que esse amor, salvaria minha casa, oh glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, e aquele amor sofredor, nele tem o dom da restauração, nele tem o dom da união, nele tem o dom, aleluia, glória a Deus, da pacificação, onde se poderia tornar uma confusão, um rolo todo ali, não, o dom, aleluia, do amor, que tudo pode, tudo suporta, manifestou no coração de alguém, e de repente, lá no mundo Deus busca, trata e cuida do teu lado, irmão, irmã, glória a Deus, aleluia, nessa mesma comunhão gloriosa, Deus vai trabalhar na casa de alguém, e eu creio, glória a Deus, aleluia, nesta comunhão gloriosa, se no teu coração tiver esse amor, que tudo suporta, que tudo aguenta, glória a Deus, aleluia, esse amor sofredor, Deus vai restaurar a tua família, e aquilo que dá trabalho para você hoje, dará muito prazer, eu creio, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, aleluia, glória a Deus, não se irrita, e não suspeita mal, aleluia, não se porta com indecência, tenha nos caminhos de Deus, na sabedoria, aleluia, no entendimento, é pra você e a esposa, o esposo e a esposa, glória a Deus, aleluia, não quer ser mais que ninguém, não desrespeita o próximo, porque eu sou melhor, não, aleluia, se você é um pouquinho mais sábio, se você é um pouquinho mais sábia, glória a Deus, guarda pra você, não precisa expressar isso, que você pode estar sendo sem amor, pode estar pisando em alguém, quando você vê uma casa tribulada, uma família combatida, uma família sofrida, por alguém que dá trabalho, deixe o amor transbordar no teu coração, e ore por ela, glória a Deus, aleluia, não se porte com indecência, aleluia, não busca os seus interesses, não se irrita, e não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, aleluia, sentimos prazer, em ver a vitória do próximo, sentimos prazer, quando abrimos algo na internet, vemos um testemunho de fé, um testemunho de realização, um testemunho de grande obra, um testemunho de conquista, glória a Deus, e logo nós contamos, essa pessoa eu conheço, esse irmão eu conheço, essa família eu conheço, sei de todo sofrimento, sei o que eles passaram, e Deus libertou, Deus deu na mão deles o que eles desejavam, Deus realizou o sonho, o filho que estava nas drogas, Deus limpou, trouxe na igreja, glória a Deus, o casamento que estava destruído, Deus a preparou, e teve uma união, a porta que estava aberta, Deus abriu, glória, que estava fechada, Deus abriu, e abençoou, glória a Deus, aleluia, folga com a verdade, sente prazer, enquanto vê o outro próximo ficar bem, não cair em justiça, daquele que faz o mal, e o outro está do outro lado torcendo, quero ver cair, glória a Deus, que esse dom do amor, da justiça e da verdade, possa estar caindo no nosso coração hoje, glória a Deus, aleluia, que o desejo do nosso irmão e da nossa irmã de vencer, possa estar fazendo parte do nosso desejo, aleluia, que o desejo do nosso irmão e da nossa irmã, de vencer toda essa enfermidade, essa angústia na alma, a tribulação, que ele possa ver a porta aberta, que ele conquiste algo na vida, possa fazer parte da nossa oração, fazer parte do nosso projeto também, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, tudo sofre, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, e tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, primeiro, tudo sofre, mas crê, sofre, apanha, é acusado, é acusada, é apontado o dedo, é falado contra, aleluia, passa as necessidades, ver a porta se fechar, ver o sofrimento dos filhos, ver o sofrimento do esposo, ver o sofrimento da esposa, ver a enfermidade apertando aos poucos, ver a vida se esvairando, glória a Deus, aleluia, ver as latas de mantimento esvaziando, ver a geladeira esvaziando, ver o combustível do carro diminuindo, glória a Deus, ver a roupa se acabando, o sapato se acabando, as portas fechando aos pouquinhos, mas crê, aleluia, crê na vitória, crê na libertação, crê na preparação, crê na transformação, crê na renovação, aleluia, crê na libertação, crê na preparação, e crê na porta aberta, glória a Deus, aleluia, isso é amor de Deus, isso é o amor de Deus, tudo espera, e tudo suporta, espera em Deus, confia, acredita na palavra, sabe que um dia vai mudar, espera a confirmação, sabe que a vitória vai chegar, espera ela chegar, não aponta o dedo, não fala contra a palavra, não murmura contra Deus, glória a Deus, mas espera com paciência, confia, glória a Deus, acredita dia após dia, a minha vida vai mudar, eu estou esperando, Deus vai preparar, Deus vai abrir as portas, eu estou esperando o Senhor, quando vai chegar a minha vez, não sei, mas estou aqui esperando, e acreditando o Senhor, porque no meu coração, tem amor, e Deus vai atender a minha oração, glória a Deus, aleluia, tem obediência, e Deus vai me atender, glória a Deus, aleluia, nunca falha, nunca falha, o amor nunca falha, mas havendo profecias, cessarão, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, esse trecho diz para nós a pureza do amor, a pureza desse amor, como está o teu coração no amor, é puro, é verdadeiro, não tem nenhuma malícia, não tem nada de facção aí dentro, não tem nada de interesse aí dentro, tanto faz, glória a Deus, aleluia, se estiver de pé ou deitado, se for ou voltar, se não tiver ou tiver, se sobejar ou faltar, aleluia, se estiver enfermo ou não, se estiver deitado ou de pé, glória a Deus, aleluia, se render ou não, glória a Deus, aleluia, se for agora ou depois ou daqui 100 anos, se for agora ou depois ou daqui 10 anos, aleluia, se a tua vez já passou, glória a Deus, e se for para continuar assim, como é o amor, é verdadeiro, é puro, glória a Deus, aleluia, como está o amor do teu coração, está qualificado no que Deus pediu aqui, aleluia, o seu amor suporta, o seu amor aguenta, o seu amor é verdadeiro, como está o amor de Deus no teu coração, aleluia, e se não tem aí, e se está faltando amor, que seja cheio o teu coração desse amor agora, glória a Deus, aleluia, limpa o teu coração, Deus quer encher o teu coração de amor, Deus quer encher o teu coração desse amor puro de Deus, aleluia, receba este amor de Deus no teu coração, esta é a palavra, Deus seja louvado, amém.